E o medicamento usado para artrite reumatoide mostrou bons resultados em testes no tratamento contra a covid-19. A droga reduziu em cerca de 40% as mortes entre os infectados. Veja na reportagem de Sérgio Colassino. Ao longo do estudo, os pesquisadores administraram o medicamento chamado baricitinib em alguns pacientes, juntamente com o tratamento de suporte padrão, como corticoides, dexametasona e ventilação mecânica. Num outro grupo, os pacientes receberam o mesmo procedimento, mas com placebo no lugar da droga em teste. Foram mais de 1.500 voluntários. O baricitinib age primordialmente no controle do processo inflamatório desencadeado pelo SARS-CoV-2, o vírus da covid. O resultado do estudo em 12 países foi divulgado por médicos que conduziram a pesquisa, como o doutor Adilson. Houve uma redução de 38% da mortalidade no grupo de pacientes que recebeu o baricitinib, comparado com aquele grupo de pacientes que recebeu apenas o tratamento padrão e o placebo, não recebeu o baricitinib. Então, a análise estatística com esse número fala que a cada 20 pessoas com covid grave que recebam o baricitinib, uma vida pode ser salva. Diante do sucesso da experiência, o baricitinib passou a ser avaliado para utilização de uso permanente no Brasil. É provável que a Anvisa dê uma resposta nos próximos dias. O medicamento já tem autorização provisória do FDA, a autoridade regulatória dos Estados Unidos, desde 28 de julho. É bom ter em mente que o estudo divulgado é preliminar e, portanto, pode sofrer ajustes. Mas o resultado deve ser publicado em breve em um periódico acadêmico. O trabalho foi patrocinado pelo laboratório multinacional Eli Lilly, que é fabricante do remédio. Foi um estudo fase 3, quer dizer, a última fase. Uma vez que esse medicamento aprovado para uso aqui no Brasil, como já está aprovado nos Estados Unidos, novos estudos poderão acontecer em fases que a gente chama fase 4, uma fase mais aberta, para que a gente coloque mais pessoas para receber o tratamento e, muitas vezes, sem o uso do placebo.